Eu vou ir lá então, eu vou ir lá Alô rapaziada do Complexo Clipe, certo? Intro o vídeo, muito agradecimento de verdade meu cachorro É nóis, o Diego Ferraz aqui, assiste do Complexo Pai Vambora, vamo lá no norte ver qual que é da feed Esse recado é para você que faz live no Complexo GG Se você tem algum clipe de fuga, trocação de tiro ou engraçado Me manda no Instagram que vou estar postando aqui em nosso canal Puta que pariu, velho Conseguiu não? Não Conseguiu não? Quebrou foi? Quebrou Eita bicho burro do creme Vou tomar um drink aqui, mano Minha maia tá vindo aí, velho A limousine tava aberta, por que o menino não tava conseguindo? Mas eu fechei uma Só que ele aqui já entrei, velho É, tomar um cafezinho aqui, quer um já? Um cafezinho ou? Caro, quero Então pega aí um cafezinho, já tá pago aí Não, tô sem dinheiro Tá, não, tá, tá pago já Pago pra você, dá um café aí Como é que toma cachaça aqui? Eita bagunça da peste, tudo do nada Tu vai falar o que aí, o Pioli, na hora que ele pediu em casamento? Epa, epa, epa Tu vai falar o que aí? Essa mulher é minha Tu vai falar isso? É que eu tinha o sonho de ser DJ, eu tava ali achando que era um DJ Boberim Boberim Oi, entendeu meu de raça? O que nós achamos de cantar essa aqui, pra quando chegar assim, ó Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Ah, tem uma que eu acho que vai dar muito bem também, mano Valeu Assim, ó Pode arrumar as malas que eu vim pra virar você de vez aqui Eita Pode arrumar as roupas que é a partir de hoje Essa é boa também pra cachaça, né? Essa é boa? Bruno, não falou essa música aí Você não vai ser a minha mulher Eu vou te dar você, cabra Coloca aí, é... Calma aí Toma com o Gustavo Lima aí, parabéns, é bom mesmo Não Tá parecendo a minha guitarra aí ou não? Me dá um tempo pra pensar Eita, essa é boa Tenho que tomar coragem pra me arriscar Calma aí, piolha, deixa ela cantar, piolha Por favor, entenda o que eu tô passando Que fica toda... Fala uma não, saboe Só tô pedindo tempo, nunca recusando Eu sou a segunda voz O problema não é você Tenho receio de me envolver Todas as pessoas que fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me pegar Eu tô com medo de me apaixonar Dança, dois, sete, um Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu travessou aqui, Zé Nilza Bruno Maconheiro Tá fumando maconha aí? Chifre é uma coisa que cola DJ Calma aí que eu vou arrumar a música certinho pra não cantar na hora que ela chegar Tocou, tocou a outra Zé, Zé, João Gomes, João Gomes Eita, piquezinha dos cria Piquezinha dos cria Eu vou te machucar Calma aí, deixa eu achar ela aqui, peraí Onde é que cê tá? Fala pra mim Cê vai rolar Que eu tô afim Já é tarde Onde é a cidade Mas você existe me perder Responde essa mensagem Quero ficar com você Quando eu quero ver com a gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca No nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que vai querer que te deixa louca Quando eu quero ver com a gente No quarto tirando a roupa Seu beijo na boca Ah, foi mal, me empolguei Com nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Aquela dança aqui O cara fica todo se remexendo assim Fica, vai até o chão Essa é boa demais Da conta, ué Continua, continua Peraí que eu vou pegar uma melhora aqui Peraí, uma da boa Essa é boa demais, ué Peraí que eu só tenho que cuidar com as letras das músicas Eu já tô ligado Carta branca, carta branca Tem carta branca aí? Não Só procura Meu Deus, cadê a música da boa? Essa daqui é brava, ué Bora, 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 bora Cadê, cadê? Bora, 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 bora Vem, 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 vem Onde vai? Oi, oi, oi Onde? 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 Fica aí Fica aí Fica aí Cada um nas suas cadeiras aí, mano Cada um nas suas cadeiras aí, mano Cada um nas suas cadeiras Cada um nas suas cadeiras O braço cruzado Sai, bуль Inscrejte Poxa, escala é para lá Cmara carru 추천 Fica aqui é pelo nível Como é é que eu cruzo o braço aí, peloεται? Seis Mr. Seb Messina Melhor você cantar só Vou puxar um violão Pela boca, risadinha Já pode pegar um negócio Lar & Alguna eu acho troca a rosa olha meu mano pega na mão tá chocada tá uma chocada lá ele eu tô sem rosa mano lá ele acho que eu tenho aqui pra dropar dropar o que rapaz cala a boca aí boca de boca piuli embaçado você me chamou de cara fala baixo fala baixo agora é sério cala a boca piuli eita desculpa demora demora do crack espera aí Bruno não tá rotando alô Brunas Brunians Bruno Velscos vai da bom vai da bom quando ele estiver fazendo dá um grito e aí é corno eu vou gritar quando o pastor dizer assim ó tem algo contra? eu vou escalifar é só um pedido né vou tirar uma foto aqui velho vou tirar uma foto aqui velho no instagram tem direito ó baixinho baixinho fico faz a pose aí Brunagas não 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 faz a pose Brunagas qual foi faz a pose faz a pose Não, vou cantar uma bacana dela Bota uma pra chorar Olha pra câmera É tumblé, é tumblé Pega a rosa, pega a rosa Que rosa, menino, é agora não Pega a rosa, porra Pega a rosa, Brunão Já tá na mão já Não nada Luz a rosa Luz a rosa, filho da peste Ai, porra Você tá viajando pra me dar essa caceta? Me deu a caceta o filho da peste Caceta doida da miséria Ficou tudo boludo, né? Bora, bora, bora Ainda tá bebendo uma cachaça ali, ó, em cima da mesa Pera aí, Zadinha Vai ficar soprando aí Bafo da peste Cala a boca Eita, porra Eita, eu acho que a Nuna vai morrer Eita, vocês ouviram os pipoco? Queto, piore Eita, piore Deita, deita, tá rolando um tiro É tiro, Zé Chegou Cala a boca Cala a boca A fumaça했어 Sai no teu Teta aí Tá Uxi Você quer que eu vou? Tocar um guia? Eita, a bicha, a bicha é gala Cala a boca Cala a boca Build up Ma voor�� Do very A gente pede desculpa pelo inconveniente, viu, dona? O que? O que é isso? O que é isso? Ai! Não precisa da pele! Não precisa da pele! Tá, moleque! Mesmo que você não caia na minha gama... Ei! 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 Vem lá! Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses um olha pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai deitar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo em que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse japa deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha gaga Com noventa viúvas sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Agora Só o solinho, só o palafina Espero que todos vocês façam silêncio, por favor Porque esse é um momento muito especial pra mim Eu sei que, Anitta, você deve estar estranhando tudo isso que aconteceu, né? Mas o... Continua a ser da puta Pra não acabar meu timer, por favor Cansou de tocar violão e tal Acontece, imprevisto acontece, né? E eu quero dizer que todo dia que eu acordo Eu não paro mais de pensar você, né? Essa é uma coisa muito estranha Você deve estar estranhando isso Porque te sequestraram, né? E você sabe que quanto mais perto de mim Menos normal as coisas vai ser E desde que você chegou na minha vida, né? É... O mais normal pra mim é pensar em você E eu queria de verdade mesmo Falar que eu estou amando Eu estou apaixonado Eu estou desesperado E eu queria que você, por favor, aceitasse se casar comigo Eita Não vai aceitar Não, calma, eu estou nervosa Eu estava sendo sequestrada Meu Deus do céu Eita Tá toda vermelha Aceita 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 Perdi minha chance Aceita 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 Eita Será que... A minha joelha tá doendo, a minha joelha Sai daí, seu couro controle Ai, seu cruza Dialog Marco É isso Aê, fó Ei ãh Ô Eita, fó O que é isso, gente? Comoما, calma ammed Beija, beija, bete eu vou ter que descer aí, peraí eu saí de perto, saí de perto eu também não entendi, eu acho que foi Deus, né? eu acho que foi Deus, eu acho que foi Deus avisado, entendeu? é pra você ver quanto queda eu tenho pra você, entendeu? então você aceita se casar com mim? eu aceito, gente peraí, eu vou te dar aliança, peraí, eu vou te dar aliança vai, japa vai que é sua, taparel dá o seu dedinho aqui pra eu colocar aliança na sua mão oh, resultado de água, dá licença aí? saudade, agora é minha vez, Josefina aí, eu pego aí, pode pegar faz muito tempo, Josefina, deixa eu pegar a rosa aqui tem água aí, tem água aí, alguém? me dá água aí, me dá água aí, água vem aqui, peraí, Josefina vem cá, vou cá, dia feira, rapaz tem água aí, Bruno? tem água aí, Bruno? tem água aí, Bruno? sim, você me deu um real e quer água, rapaz? Josefina que dei mil escuta aí, escuta aí, escuta aí cadê vai, tô morrendo de sede eu morrendo de sede é mesmo? aham e olhadas, Gabi chega na cidade não tem nada, viu? eita, rapaz é e aí o 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